RABBIÃO Mano, acho que eu sou meio burro, véi Eu me arrumei pra caralho pra dar uma entrevista na rádio Tipo, rádio não aparece você, né? Aparece sua voz Ai, que burro! Dá zero pra ele Beleza Partiu o Rádio Mix, São Paulo Beijo Pronto, galera, fazer as entrevistas e conhecer uma rádio Rádio Mix, fazer esse tourzinho pra vocês Vamos ver como é uma rádio? Vamos embora? Fazer um tour, conhecer os bastidores da rádio Se apresente pra galera aqui, Caio Caso Sou André, produtor aqui da rádio Fazer um tour aí com o Cristian Primeira vez aqui, né? Primeira vez na Mix Eu vou fazer só rádio ou a parada da TV também? Vou fazer a TV também TV falei, eu falei que eu vou sair bem arrumado porque vai ter TV Rádio e TV juntas Aqui são todos os registros do São Paulo Mix Festival Todas as edições, desde o primeiro Aqui tem a fotografia de toda a galera que já tocou e participou aqui na rádio Então tem Charlie Brown Essa foto de chorão é... Essa aí é a foto da histórica Dos festivais mais antigos até os mais recentes 2006, mano Eu tinha 12 Caraca Aqui é o que? É do Ribeiro, Tijuana, Capital, Raimundos, Planet Ramp, Charlie Brown Foda, hein, mano? Isso em 2000 e... 2000? 2000 Faz 16 anos? Putz, eu tinha 5 Show um pouco mais recente, né? A galera, ó... Evo 84, Cine... Galera, isso aqui... Isso aqui eu não vejo mais Show assim, lotado É... Se não for pra banda gringa Ó, você quer banda brasileira? É... Aniversário Mix É... Foda, hein? Relíquia Aqui é a produção da rádio Então... Aqui onde... A galera falta... O dia inteiro produzindo Todo o conteúdo artístico A gente desenvolve e produz aqui Galera do jornalismo Da rádio também Meninas, deem um oi aqui Aqui é o atendimento Atendimento é a parte chata? Todo mundo que liga aqui Pra pedir música Pra participar de promoção Ou pra reclamar Aqui Entendi Então... Meninas e meninos Dê um tchau aqui Progresso musical aqui? É aqui Tudo bom? Ingrid, nossas programadoras Aqui O acervo da rádio Não faço ideia de quantos... CDs? CDs tem Quantos CDs tem aí? Eu não faço ideia Muitos Caralho, ó 6.500 É, é absurdo O acervo... Daqui a 50 anos Isso aqui vai ser ouro, né? Pra CD, né? É... Aqui tá mais... É assim, então Tá tudo digitalizado, gente, né? Um dia tudo... Não tem mais o lance de pôr o CD pra tocar É tudo digital, mas... Antigamente botavam o CD pra tocar? Botavam o CD Botavam o... Tinha época de MD ainda Fazer rádio antigamente era mais difícil, então? É rádio É, era mais... Mais manual, mais trabalho Caramba Então, aí linkando com a galera pedindo música, enfim Lá no atendimento que eu mostrei A galera aqui recebe esses pedidos de música E programa... E vê se quer botar De acordo com os pedidos dos ouvintes Aqui da rádio Vocês botam mesmo as músicas que a galera pede? Eu falo assim Ah, você tá meio ultrapassada Não vou botar, não Não bota, bota Podem continuar pedindo Não, continue pedindo E aqui a sala de... Ih, tá vazia, mas a de promoção Promoção? E é onde a galera desenvolve as promoções, os shows Caralho Mais alto que avião, Jack É uma bela vista Assinado por quem é esse aqui? Ou emicida? Arrua e nóis, é É bom trabalhar com música que você consegue tudo na música, né? Tem que ter as vantagens Coisa autografada Coisa autografada Coisa autografada Show Versão mix Tudo com N Toda São quantos estúdios aqui? Então, esses dois, três Esse aqui a gente considera como estúdio reserva Mas assim, a gente faz muita coisa nele Usa ele, mas assim, a gente tem ele como reserva E esse aqui, então são três Na verdade são quatro, né? Os armazenamentos, né? É, aqui é todo o maquinário da rádio pra fazer... Pegar um fogo aí, fodeu a rádio Sai do lado, já era Aqui no estúdio aqui da rede Que é igual o de São Paulo Só que aqui fala pra rede Pra toda a rede, né? Amigos, pra todas as afiliadas Pro Brasil inteiro E aqui só São Paulo Entendi O que que rola aí? Agora a gente tá voltando do break Vixe, então é Agora a gente vai embora Hashtag MixFM Brasil No Twitter, no Facebook Você é quem manda E na sexta-feira Tem um tablet exclusivo te esperando Você tá afim de levar, né? Então vai falar Hashtag MixFM Brasil Agora começou aqui, ó Da hora Pra quem quer ser radialista? Qual é o conselho? Fala aqui pra galera Conselho pra quem quer ser radialista? Quem tá assistindo aí Fala, pô, quero ser esse cara Cara, meu Eu acho que tem que tá no sangue, velho É uma profissão muito doida Não adianta fazer rádio e TV e tal Não, adianta, adianta Mas você nasce com a vontade É isso É uma vontade Por exemplo, é diferente de você Ah, vou estudar pra aquilo Acho que você começa a frequentar uma rádio Começa... Além da vontade Você tem que gostar muito Não basta só ter vontade Ou tem que ter talento E tem que gostar muito Porque, pô, a gente não tem feriado Não tem Natal Não tem nada Então você tem que gostar muito As times de turismo Você tem que gostar muito E ter talento, né? Galera, quem quiser Tá dada a dica Comercial Durante... Ó, 40 segundos de comercial Isso Tá acabando Tá acabando? Tá acabando daqui a pouco A gente entra ao vivo Dá uma notícia E música Muita música Muita música E aí eu consigo... Ó, tô vendo Antes que vocês Love Me Like I Do e... Maroon 5 Sugar Ó lá Next Depois E tudo que você faz aqui Você que escolhe a música ou não? Não A sala da programação musical tá lá Fazem 24 horas da programação da rádio E por aqui A gente controla tudo A gente vai ler esse texto aqui agora Que é o do Se Liga Falando sobre a Marvel Ó Vamos lá Vai entrar em 5 segundos 3 2 1 Se Liga Oferecimento Olinguera Sem crise Vem conversar Que a gente faz dar certo Se Liga Se Liga Mix 4 e 39 E se Liga Você que adora O mundo dos mutantes Tem uma super novidade Sobre Deadpool O filme vai contar a história Do mutante Que é uma espécie de anti-herói Da Marvel E dessa vez Foi divulgado um novo poster do filme Acessa lá Mixme.com.br Olinguera Sem crise Vem conversar Que a gente faz dar certo O melhor mix de São Paulo Foi Ó Aí começa um pouquinho Ó Vocês que o homem rádio Aí é a magia da rádio É assim que funciona O que é isso aqui Que você fica tremendo Aqui ó Você ficou assim ó Isso aqui é a trilha É a trilha A gente vai intercalando A nossa respiração Com a trilha Com as vírgulas E vai trilha E volta trilha As vezes você sai da rádio Tão rádio Que você fala na rua rádio Tipo você vai comprar um pão na padaria Você é boa noite Apesar de eu achar que não As pessoas falam que sim Você fica né Sim Você sai daqui muito pilhado Eu imaginei Que foda cara É legal Valeu Curiosidades Né Sobre rádio Você quer fazer rádio Já aprendeu Fala galera Aqui é o Christian Figueira Do canal Fico Louco Eu tô aqui no chat da Mix Nossa o Joelinho ficou bosta Só pra resumir Sempre que ele falar Você olha pro monitor Tá Aí pra responder Olha pra câmera E gestos à vontade A ideia é só A gente vai fazer Umas perguntinhas Com o seu canal mesmo E aí a gente vai fazer Um desafio pra você E aí galera Eu sou o Christian Figueiredo Do canal Fico Louco No Youtube E a Mix me chamou Pra fazer uma brincadeirinha Aqui Eu não sei qual Mas gosto de desafio Então Eu fico louco Porque eu tenho a câmera Eu tenho que ver Botar a luz Fazer iluminação Edição bem feita E a galera perguntava Cris o que você vai fazer hoje Cris amanhã Mostra um pouco do seu dia a dia Eu falei Cara Vou criar outro canal Pra mostrar o reality do Christian Vou criar um dia a dia do Christian E aí eu criei o Christian Figueiredo Que eu mostro meu dia a dia Vamos lá O que que é o desafio Marshmallow Na boca Cantando Anitta Bang Vai pegando e botando Isso Bang Bang Eu não tiro certinho você Sabe o que eu deixo acontecer Já sei Alô Ah Fico segurando Tá Beleza Então vou ficar aqui Não é pra fingir que eu atendi Só Tem que ficar aqui Eu atendendo Não vou empolgar Tudo bom? Tranquilo Vixi Mande Hum Cinco segundos Simbora Vou me dar bem Sou bom em jogo Vai que faz Carros Frota Cláudia Raia Campinas Ituano Ah Errou Ah Caramba Uh Tenso Procurem lá Youtube.com Barra Eu fico louco Valeu Valeu galera Frenético Não ganhei Se eu acertasse todas as perguntas Eu ganhava um Uma caixa de som Olha como é que Até na rádio eu perco os desafios No meu canal eu perco Eu tô perdendo pra caralho Mas beleza Fui bem Fui até a quarta A galera vai ter que perguntar Geralmente São cinco Puta Por uma Por uma Quadra Quase eu vou Quase eu ganhei a mega cena Caralho É porque vocês não ouviram as perguntas Mas era tipo assim Frota foi casado com quem Aí Cláudia Raia Acertei Aí Cidade que ela nasceu Cidade que a A Cláudia Raia nasceu Aí a cidade Aí pega o time da cidade Quem é Qual é o time da cidade Que bom Aí pô Aí fodeu né Falar de time Eu perdi Ufa Não ganhei Perdi Gostaram galera Gostaram do meu dia Em uma rádio Hã Fala pra mim E esse radialista ainda Quer fazer rádio e TV O que você quer fazer da vida Fala embaixo Quero ser tal coisa Bicha mostrando profissões pra vocês É nóis Valeu Elevador Valeu por abrir a porta pra mim Muito obrigado Você é muito útil É isso gente Esse foi um quick daily De um dia na rádio Entendeu? A gente se vê amanhã Ou já já Ou até logo Ou até breve Ou até mais Falou Tchau Falou Fui Até amanhã Ou até já Acaba logo esse vídeo Cristiano Acabei